Vem, vem, chega! Vem, 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 vem Mas Rafael, tem muito isso, tipo Chega todo mundo querendo se separar, tipo, ah, Deus me livre nunca mais... ou chega mais, um quer e o outro não quer? Boa pergunta. Todos que chegam, a primeira coisa que nós fazemos é verificar qual é a motivação do divórcio O divórcio, ele segue uma escalada, né? Então eu sempre digo, o relacionamento, ele segue uma escalada Então no primeiro momento você sobra ali o primeiro degrau, você não conhece a pessoa, você está munida das expectativas e do que a pessoa te apresenta Infelizmente ninguém vem com uma tarja na testa falando olha, eu não valo nada Deveria! Mas hoje nós conseguimos interpretar alguns sinais, mas vem ali você sobe o primeiro degrau embasado nas expectativas que a pessoa te apresenta O segundo degrau é aquele degrau na qual a pessoa já conhece o outro soube, agora já não é mais só a expectativa não é só mais o que ele te apresentou você começa a descobrir o que ele é realmente aí entra no primeiro atrito Quando você descobre o que a pessoa é realmente vocês entram numa fase de discussões de debates Nessa fase de discussões e debates é onde eu entendo que os relacionamentos deveriam ser colocados na mesa aonde você absorve e consegue interpretar qual é o limite do outro ou seja, numa discussão até onde ele vai ele vai gritar com você ele vai te agredir ele vai te ameaçar ele vai te manipular ele vai cometer algum gunslighting se superar essa fase, esse terceiro degrau você sobe para o quarto degrau que é a fase de planos ou seja, já passamos entrei conhecendo ele o que ele me apresentou depois conheci ele realmente como ele é nós tivemos nossas divergências e agora vamos fazer os nossos planos feitos os planos sobe-se para o quinto degrau o quinto degrau é a concretização dos planos mas esse quinto degrau é aquele degrau também que as partes repensam se realmente querem avançar alguns passam por ele muito rápido é aquilo que eu quero e assim será outros demoram mais tempo e aí dá aquela sensação de eu quero voltar a fase inicial o primeiro degrau quando eu era solteiro aquela fase que todo mundo fala assim a fase dos sete anos não existe isso de sete anos às vezes você pode ter um relacionamento tão intenso que em um ano você vive melhor do que um outro relacionamento que você viveu 15, 20 anos concordo e às vezes você fica ali 20 anos num relacionamento que não trouxe nada não agregou nada e você está ali por comodidade outras situações você fica muito bem por 15, 20, 30, 40 anos e nunca passa por essa famosa crise dos sete anos nessa fase em que a pessoa quer voltar voltar para o primeiro degrau é a fase do ciclo que nós chamamos ali de remissão é onde tem que colocar de novo o relacionamento na mesa e verificar se é aquilo que vocês querem se vão continuar no relacionamento se passar dessa fase que é a expectativa dos sete anos que normalmente dura ali um relacionamento até chegar na concretização no casamento hoje é muito diferente hoje as pessoas casam mais cedo separar com 30 dias separar com 30 dias eu já fiz um casamento meu amigo já iniciou um relacionamento casou e divorciou em 4 meses então assim eu conheço pessoas que estão há 20 anos noivos e não casaram mas aí também já está difícil já é casou você para a maioria que fica 10 anos noivo não estou usando tem que ter um meio termo gente também tu fica 10 anos noivo depois vai casar vai dar ruim tu já conhece a pessoa tu já passou pela crise aí quando for morar junto aí já era vai quebrar o encanto não o problema é quando vai morar junto é que vem os problemas de morar junto cadê você Renato? quero ver você estou aqui pois não diga o problema de morar junto que é a louça que é a roupa para lavar que é a faxina que é a bagunça e presta atenção 7 anos vamos lá 7 anos 10 anos já está com a pessoa teve uma amiga minha que foi isso ela ficou 10 anos noiva e estava tudo bem eles não brigavam tanto era de boa já conhece a pessoa 10 anos casou separou a gente por que? porque já não teve convivência não teve convivência teve aqueles 10 anos da pessoa na casa dela é maravilhoso se eu quando eu tivesse pau da vida com meu marido eu pudesse falar vai para casa da tua mãe seria ótimo entendeu? só que não eu já aprendi a conviver então assim briguei tenho que ver a cara dele já convivi com isso então eu já passei por essa fase sei lá enfim eu acho que é isso vem cá o que mais te pedem ajuda? hoje hoje envolvendo guarda relacionamento também por conta desse bom que deu que é o casamento até hoje relacionamento também é um foco tanto que eu fiz a minha especialização em psicologia comportamental para poder entender realmente algumas nuances do relacionamento o que ocorre então nessas fases que eu expliquei aqui é onde a gente identifica se a pessoa está apta ou não para separar às vezes hoje a motivação do divórcio são três motivações financeiro ainda em cabeça por mais que as pessoas não falam crises financeiras a questão de traição envolve muito alguma coisa é pessoal do relacionamento às vezes tem pessoas que perdoam outras não perdoam então esse tópico quando chega até mim para divorciar eu falo olha houve agressão separa não existe reconciliação sou muito criticado inclusive eu sou católico mas alguns líderes religiosos tem esse costume de não houve agressão não era ele que bateu era o demônio ele é o demônio não bota a culpa no capeta não já fala logo eu também sou cristã não tem essa para mim porque eu acredito sim acho que assim como você deve acreditar que óbvio que quando você dá lugar ao inimigo muita coisa pode acontecer mas falar que aí batindo a mulher pá foi o inimigo foi o capeta não foi foi o tu mesmo e aí a agressão eu já indico sempre o divórcio quando há problemas financeiros ou problemas mais simples como o caso que me que repercutiu que era um problema que envolvia ali desgaste de relacionamento normal não cedia mas não havia traição era um excelente pai relatado pela própria cliente era uma pessoa que nunca levantou a voz nunca houve qualquer tipo de violência psicológica moral patrimonial então ali ainda a possibilidade de resgate mas houve violência eu sempre digo que o ciclo de violência é isso né a pessoa normalmente agride aí a mulher passa por três fases distintas o luto a raiva e a indiferença o homem inicia as mesmas três fases mas o contrário enquanto a mulher está sofrendo o homem está indiferença enquanto a mulher está com raiva o homem está com raiva quando a mulher supera e entra na indiferença o homem entra no luto e tenta reconciliar é onde ele pede perdão e as mulheres voltam normalmente não normalmente não não vem não Rafael normalmente voltam sério normalmente voltam não sei se você já ouviu falar da síndrome da gaiola de ouro a maioria da violência doméstica que acontece acontece não na classe baixa acontece na classe mais alta porque a pessoa quando é simples a pessoa quando é pobre o que ela faz ela foi agredida ela vai pra rua ela não liga muito pra repercussão que vai dar ela arma um barraco ela chama a polícia ela busca ali o auxílio não teme represárias por questões de emprego de empresas a sua imagem fica em segundo plano então é mais fácil as pessoas mais simples elas lidam melhor com a violência em termos de denúncia já a pessoa que tem uma condição financeira mais alta que tem uma uma imagem a zelar ela se preocupa mais então ela sofre agredida em silêncio e às vezes perdoa e às vezes perdoa não porque ela quer perdoar mas às vezes porque ela tem receio de que se não perdoar a situação vai entrar num amontoado ali de de coisas que podem acontecer e isso vai prejudicá-la então normalmente a mulher perdoa normalmente a mulher continua no relacionamento não porque ela quer mas pelas situações e pelas circunstâncias a falta de informação hoje por exemplo após o nosso podcast eu sempre digo que se saímos daqui com uma uma cabecinha mudada já valeu porque às vezes as pessoas estão aguardando informação pra sair do relacionamento muitas mulheres permanecem no relacionamento porque tem medo de perder a guarda porque acham que se continuarem o homem vai ter a guarda porque às vezes ela não tem nenhum emprego ela não tem como manter no mesmo padrão de vida outras acham que vão sair não vão sair do relacionamento vão permanecer ali porque se elas saírem de casa elas vão perder a casa naquele aquela coisa retrógrada do abandono do lar que não existe mais entendeu a informação traz essa abertura pra que a pessoa tome a iniciativa mas na maioria das vezes nós temos hoje um estudo dentro do próprio escritório 90% das consultas que eu faço as mulheres são vítimas de violência doméstica e na maioria das vezes elas continuaram no relacionamento por falta de informação então a informação liberta e aí ela chegou com muito entretenimento esse é o pacatech que está acontecendo ela chegou com muito e aí ela chegou com muito Obrigado.